Hoje eu conheci uma novinha Aí eu perguntei pra ela Quantos anos você tem? Ela pegou e falou pra minha casa Eu tenho 15 anos Aí eu falei assim Eu vou fazer uma música inspirada em você Ela falou verdade, eu falei verdade Tinha novinha safada lá perto de casa Novinha safada tinha que já E eu ganhei um presente que eu nunca esperava Presente bolado, era do Pucabacim Diguim, 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 diguim Diguim, 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 diguim Diguim, 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 diguim Estourei a chota, estourei o cozinho Novinha safada de 15 aninho Tinha uma novinha lá perto de casa Novinha safada tinha 15 aninho Eu ganhei um presente que eu nunca esperava Presente bolado, era do Pucabacim Novinha safada de 15 aninho Histourei a chota, estourei o cozinho Novinha safada lá perto de casa Novinha safada tinha 15 aninho Eu ganhei um presente que eu nunca esperava Presente bolado, era do Pucabacim Diguim, diguim, diguim Estourei a chota, estourei o cozinho Novinha safada de 15 aninho Tinha uma novinha lá perto de casa Novinha safada tinha um quisele E eu ganhei um presente Que eu não vuera Presente bolado é tu pro cabaço Tiquitim, 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 tiquitim Tiquitim, tiquitim, novinha safada de quinze an invert Tiquitim, 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 tiquitim Estourei a shot, estourei a cozinha Ah, caralho! Estourei a shot, estourei a cozinha Estourei a shot, estourei a cozinha Hehehehehehe